Vinícius Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Viana, baixista da banda Guilherme Dantas, sigam ele no Instagram, e vamos para o vídeo. Essa música aqui pra quem vê o casal, pra quem vê o namorando é o tio pra quem vê o casal.